Eu sofria dores de coluna, eram dores horríveis que eu não podia pegar em peso, não podia fazer força e quando eu pegava em peso eu tinha umas dores horríveis na minha coluna, como se fosse calor e dor no centro da minha coluna. Nesta campanha de oração das sete semanas, este assunto aos pés da cruz e precisamente na última semana, porque não é quando nós queremos, mas sim na vontade de Deus, eu fui curada, porque foi na altura que a nossa pastora chamou pessoas que sofreriam de enfermidade à frente ao altar de Deus e quando foi na altura de confessar a palavra de Deus, eu fiquei instantaneamente curada. E a exortação que eu dou às pessoas que me estão a ouvir, que estão a passar por um problema de enfermidade, é que procuro uma Igreja Maná mais próxima de si, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, e Ele cura sempre. Deus quer ajudá-lo. Participe também na campanha das sete semanas de lutar até vencer. Saiba mais numa Igreja Maná perto de si. Deus quer ajudar. Deusорumpê-te rematório. Deus do que a palavra vir á imírez. Deus é o mesmo tempo. Deus é o mesmo tempo. Deus tem poucas coisas de Rockef'. Deus é o mesmo tempo. Obrigado.